Amiga, olha a tatuagenzinha em branco que eu vi na internet, vamos fazer uma igual? Você, qualquer tatuador no planeta. Irmão, irmã, preste atenção. O dia que isso aqui, o dia que uma tatuagem branca ficar desse jeito aqui, pode ser que qualquer tatuador vai ter uma Lamborghini, uma Ferrari. Porque obviamente isso aqui não é uma tatuagem de verdade. Nem leakypap fica assim tão perfeito. Isso aqui é rena branca, gente. Para de ser imbecil. Claro que não vai ficar assim nunca. Nunca não. Vai que um dia eu faço uma tinta aí de tatuagem. Vai que eu crio uma tinta de tatuagem. Vai ficar desse jeito aqui, porque... O cara é o melhor do universo. Claro que existe... Ah, seja bem-vindo ao mais do vídeo. Às vezes eu esqueço, tô acostumado já, todo dia. Claro que existe tatuagem branca. Olha aí, por exemplo. Isso aqui é uma tatuagem de verdade branca. O que é isso, irmão? Para de gritar. Fala baixo. Aqui, ó. Fica legal? Não é que não fica legal. Mas o bagulho bater sol vai sumir. E o conceito da tatuagem era ficar pra sempre, né? Mas isso daqui não vai durar nunca. Mesmo que dure, não vai ficar branco assim. Mesmo que dure... Se bater sol nessa tatuagem, vai ficar amarelo. Aí você pagou pra uma tatuagem branca, vai ficar com uma tatuagem amarela. Aí você vai fazer o quê? Tatuador. Você. Falta de cocô. Então assim, ó. Quer fazer uma tatuagem branca? Que fique incrível durante uns momentinhos? Essa é a única solução. Não é essa daqui especificamente, né? Pode fazer de outro jeito. Mas olha aí, coisa linda. Maravilhoso. Parece até que é de caô. Mas é de caô. Não é de verdade. É tatuagem fake. Inclusive, mano, se tiver... Caraca, será que alguém de pele negra fez tatuagem branca? Deixa eu ver. Homem negro com tatuagem branca. Eu não sei. Vamos ver ao vivo agora, que eu nunca pesquisei. O cara não é negão. O cara é... Mas claro que eu, inclusive. É porque ele pintou a pele de preto. Claro que vai ficar o branco. Nesse caso aqui, a pele tá tão pintada de preto que o branco fica... Que sobressai, né? Mas é o mesmo caso. Se tomar sol, vai ficar da cor de dente de fumante. Por exemplo, ó. Tenho umas ideias que são até legais. O cara meteu uma espécie de... Olha aí, ó. De... Não sei o que é isso. Mas é legal. É interessante. Mas é aquela mesma história do vídeo que eu gravei aí. Semana retrasada. A skin do maluco é lendária. Qualquer bagulho que ele fizer na cara vai ficar bom. Mas isso daqui, no primeiro solzinho que ele tomar na cara vai ficar amarelo. Vai aparecer o quê? Que é machucado. Que o cara tá com a cara infeccionada. Não vai aparecer que é tatuagem. Só no videozinho aqui. Queria muito. Ô, ô. Just Bieber. Dá tatuagem na cara? Manda aí pra mim. Tá tatuagem pra ver como é que tá agora? Deve tá parecendo a gema de ovo. Lindo. Deve nem sair mais na rua. Olha aí, ó. O maluco fez uns raios brancos. Inclusive é brasileiro, ó. Raio... Por que ele não botou aqui raio todo branco? Raio todo branco que rolou agora pro meu bem. Ou é namorado da tatuadora. Tatuadora ou do tatuador, se for Yagi. Mas é assim, ó. Ficou legal e... Nesse caso aqui, o cara não vai ficar sempre espondo ao sol. Mas se tomar sol, vai ficar amarelo? Vai. Mas aí ele namora a tatuadora, né? Como ele namora a tatuadora, ele sempre vai ficar retocando. O cara vai ter 300 anos e a tatuagem vai tá branca. Porque todo mês a namorada ou o namorado dele vai meter o branco aqui e tá tranquilo. Entendeu? Tem esse hack também. Você que namora tatuador ou tatuadora, a tatuagem vai tá sempre bonita. Por quê? Porque namora o artista, o químico, o alquimista das artes. Também tem que ter cuidado quando você for procurar o seu tatuador pra fazer tatuagem de branco. Porque pode acontecer dele ser um imbecil e aí não saber aplicar bem a tinta e é o que acontece. Tô rindo de nervoso, tá, né? De graça, não. Mentira! O bagulho inflamou. Não sei se foi só a culpa do tatuador, mas ó, saiu tudo, velho. Ou seja, a pessoa sentiu dor, pagou pra sentir dor. O bagulho ainda infeccionou. Ainda pagou pra sentir dor e saiu. Ou seja, vale a pena? Não vale. Provavelmente não fez aquele curso lá desse tamanho aqui, ó. Ó, esse aqui já meteu no braço inteiro, irmão. Colocou o branquinho ali como... Bom, dependendo da tatuagem que você faz, os poros estando abertos, você jogar a tinta por cima daquele... Daquele uau. Engarde o leve e ouça. Você é viado! Inclusive, vamos ver se com o branco acontece isso. Só porque aqui, ó, tá vendo? Aqui o branco... Esse, mano, essa tatuagem tá toda cagada. Desculpa falar aí... Como é que é o nome? Francesca Pellerambno. Tatu? Aqui tu aplicou mal pra caraca o branco, filho. Machucou a pele mais do que aplicou o branco. Mas vamos ver... Aplicou demais, né? Aplicou. Eu vou ver como é que vai ficar quando ele tirar o branco. Vamos ver se vai ficar mais aplicadinho. Ah, o cara não filmou até o final. O que que filma? Você não filma até o final, maldito. Mano, por que que o cara se... Ele... Se... Ele... 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 Ah... Puta-se também. Puta-se. Próximo vídeo. Puta-se. Aí, mais um caso. Da florzinha. Inclusive, essa mina aqui especificamente, eu vi nos comentários que ela, de propósito, procurou um tatuador... Peraí, irmão. Essa musiquinha me dá vontade de ver estrange a fim. De propósito, ela fez tatuagem branco porque ela não queria que ficasse. Ela queria que saísse. Aí, tudo bem. Inclusive, aí, vocês que querem tatuar branco, não se importa que a tatuagem fica, que se ela vai sair. Vamos marcar a tatu. Que, né? Você vai pagar pra tatuagem sair. Só que é caro, né? Eu ia falar que é caro porque tatuagem fica pra sempre. Essa daqui não fica. Mas você entendeu. Inclusive, no próprio vídeo, parece que já tá saindo, né? Olha. Ela acabou de tatuar, mas já parece que já tá saindo. Aqui, o vídeo. Isso aqui parece que é machucado, velho. Parece que é escarifação, tortura. Escarifação não, Salles. Escarificação. Escarifação parece mais certa agora. Ó, aqui já vamos ver um bonde. Esse é o problema da internet, mano. Vocês verem a foto no Google, no Instagram, acham bonitinho. Mas, na realidade, não é bonitinho. Essa tatuagem só tá branca assim no momento que o tatuador tirou a foca em foto. Só nesse momento aqui. Ele saiu, deu dois passos na rua. Já foi a tatuagem. Ainda mais se ele morar num lugar que tem um sol igual o nosso. Coisa que não é, né? Com esse cabelinho louro, esse olho aí, não é no Brasil. Pera aí, irmão. Não tem como ver tão rápido assim. Tá achando que sou o quê? Ó, meteu um arranhãozinho no branco no olho. Como eu disse. Depois de uma semana, isso aí não vai aparecer tatuagem nunca. Vai aparecer remela. O cara vai sair na rua todo remelento. Depois eu vou reclamar com os amigos. Pô, mano, ninguém fica comigo. Eu não consigo arrumar uma namoradinha. Claro, parece que tá com remela no olho. Caraca, será que parece que eu tô com remela no olho? Ó, na mão, na mão ninguém vai ver, né? Tatuagem branca aqui, aí ninguém vai ver mesmo. De qualquer jeito, tanto faz. Meteu uma aranha no olho que vai aparecer o quê? Que é hematoma, machucado. Vai aparecer que apanhou. Pelo menos dá pra ver que é uma aranha agora. Daqui a dois minutos não dá pra ver mais. Ó, tô passando mal já, porque dá pena da galera, velho. Ó, na mão. Essa ficou maneira. Essa ficou maneira. Pera aí, TikTok. Ó, essa ficou maneira. Apareceu o quê? Que é... Câncaro. Estabelão cocos. Esse daí fez propósito pra sair, né? Porque parece um desenhozinho de criança. Fez o desenho do filho, do irmão, criança, infantil. Daqui a dois dias sai. Se sair, né? Porque pode ficar o quê? Amarelo. Isso aqui não é tatuagem. O maluco, ele literalmente chegou pro tatuador e falou Aí, tem como tu fazer umas marcas de vitíligo aqui? Caraca, é mesmo, né? Aqui tem vitíligo, tem tatuagem em branco. Não é vitíligo. Você aí que fica falando que, ah, vitíligo é doce de pele. Tatuagem branca natural. Bom, não sei se é raiz ou um raio. Caraca, o maluco fez os dois, né? Tem que pagar duas vezes. Alô, tatuador. Se você fizer uma tatuagem que tem vários significados, tem que pagar mais vezes. Não é mercenário, não. Isso aqui é negócios. Grandes empresas, grandes negócios. Essa foda! Aí, ó. Não sei nem que idioma é esse. Montando os equipamentos. Olha aí, ó. Você que precisa ser tatuador, é isso que precisa. Ó, maquininha de tatu, vaselina. Sabãozinho pra limpar a pele. O palitinho da língua pra tirar a vaselina, pra não meter a mão na luva. A luva da vaselina. Oi, mas a tatuagem tá preta? Ou isso é o decalque? Ah, ela fez com caneta. Tá vendo o que ela tá falando? Também não. Mas tá ficando interessante, hein? Pelo menos tá aplicando bem o branco. Ó, tá ficando bem branco. Essa daí, especificamente, vai demorar pra sair. Mas é aquele negócio, né? É a tatuadora que tá se tatuando. Olha, ficou bonito, velho. Eu gosto de tatuagem assim, que tem esse... Esse... Mas aí não vale. Isso daí tem hack, não vale. Que aí eu falo... Sei lá, Salles. Encontrei o estragão da tatuadora lá, que tem um branco. Já faz um ano que ela tatuou e não saiu. Ela tá retocando em vocês que é bobo. Ela tem hack. É igual o namorar tatuador. A tatuagem fica sempre bonita. Por quê? Porque o cara tem o poder da alquimia da arte. Ou seja, quer fazer tatuagem branca? Saiba que vai sair, ou vai ficar amarelo, ou você namora o tatuador. Tem uns aí que tá solteiro. Se quiser mais vídeos... Se quiser mais vídeos falando de algum tipo de categoria ou de tatuagem, é só deixar nos comentários. Comenta o que você quer ver, pô. Ó, você que não comenta, eu... Comenta. Não vou beijar, não, porque você não comenta. Só recebe beijos e comenta. Até o próximo vídeo. Não!